INTZ saindo do cenário competitivo do iDrift, vocês vão entender um pouquinho melhor neste vídeo agora. Então, vem comigo, que eu sou o Zerg, e seja bem-vindo na evolução. Fala time! Muita gente me perguntando por que os meninos da INTZ estão com o Nick de Free Agent na frente. E eu vim trazer esse vídeo aqui do último jogo que eles fizeram na Copa Float aqui, mostrando a gameplay deles até, para ajudar eles a encontrar novos times. Eu acho bem interessante, vou explicar um pouco melhor tudo, porque na última reunião que a gente teve com a INTZ, eles falaram que não querem entrar no projeto agora. Eles vão esperar o jogo amadurecer mais, para depois entrar no projeto, como eles fizeram no Valorant. E por isso, então, eu resolvi liberar os meninos. Eu falei, galera, fiz uma reunião com eles, falei, eu acho que está na hora de vocês, vocês já treinaram bastante entre vocês, nós já conseguimos um resultado muito bom, e está na hora agora de vocês ir para outros times para melhorar individualmente toda a gameplay, conseguir mais conhecimento separadamente, e assim vocês poderem se desenvolver mais para poder jogar o competitivo real. São caras que valem muito a pena, fáceis de conversar, muito bons, conseguem entender as coisas muito bem, já jogam há mais tempo, desde a Ásia, desde a Europa, e alguns vieram mesmo, vieram do LoL PC, tem um conhecimento de macrogame, etc. É bem interessante, tá? Não precisa nem apresentar, né? Tem o Rizadinha na Django ali, dessa aqui está de Olaf, o RGzinho e o PlayHard ali na botlane, Sup e ADC, o Wads no top e o Chaos aqui no mid, tá? Esse era o time inicial, inicial, assim, principal da INTZ, e também tinha os reservas, os caras que ajudavam no treino, o Natsu, o Sopinha, o... Eita! E agora o Gusta, né? Que são caras que não são reservas, na verdade, né? Por exemplo, o Gusta tem duas contas Challenger, o Pernilang, que está ajudando aí, que entrou agora com a gente lá nos grupos de WhatsApp, tem duas contas Challenger também, então os caras são muito bons, só que acabou que pegaram no final, né, do projeto, o projeto meio que acabou aqui agora, eu resolvi finalizar esse projeto com a INTZ, e ficaram sem time. E o que eu fiz? Juntei todo mundo num grupo, estou tentando ajudar eles a conseguirem time, então se você aí conhece managers, sabe de lanes que estão procurando e etc, e estão precisando de alguém, eu posso indicar os meninos, podemos conversar sobre eles, como é que eles estão, o que eles estão esperando, o competitivo, eu conheço todos eles e quero ajudar eles também. Até por isso, resolvi trazer esse último game aqui deles, onde eles foram vitoriosos da Copa Float, só que eu ainda não assisti esse game, e analisar do jeito... Vamos lá, daquele jeito que eu gosto, de pegar no pé mesmo, sabe? Eu gostei muito de pegar no pé deles ali, deixei com o coach, eles ficaram com o coach nas últimas semanas, nos últimos jogos, então não era eu que estava ajudando nos picks, não era eu que estava ajudando em nada aqui, nos treinos, não estava seguindo, eles mudaram totalmente os picks, tá? Por conta própria ali, mas eu conheço muito deles de... Pxa, propaganda sempre aparece. Eu conheço muito deles de solo Q, e eu acho que vale a pena, muita gente também conhece, sabe que os caras estão bons, eu acho que, se eu não me engano, a DisplayHard e a RGZ já estão todos no Challenger, e o Risadinha e o Caos estão no Grão Mestre, você vê aí que os meninos também têm um rank alto, e pode ser que te ajude aí nos times seus, tá? Então, só deixando claro o que aconteceu com a NTZ, antes da gente começar a analisar mesmo o time, aproveitando que o jogo está tranquilo, né? Zero a zero, e para a galera não ficar aí querendo entender um pouco melhor, né? Vamos deixar o jogo do jogo claro aqui, que eu gosto de sempre deixar tudo muito claro para vocês. Então, podemos agora analisar os picks, ver como é que está rolando, e se você também tem um rank muito alto e tal, quer treinar com a gente, nós continuamos no mesmo grupo, continuamos todo mundo amigo, sempre jogando ranqueada junto, sempre fazendo umas paradas legais lá nos grupos, se é Challenger e tal, quer entrar lá também, só fala que a gente coloca você lá no grupo, e aí toda oportunidade que tiver de time, que eu estou perguntando nos caras que eu conheço, aí das orgs e tal, eu estou colocando lá para os meninos fazerem teste também. Eu não quero colocar os meninos sem eles fazerem teste, não, eu quero que eles façam teste e passe, e mostre o potencial deles para eles evoluírem mais, beleza? Vamos analisar esse jogo aqui agora, porque eu ainda também não assisti, é um react com vocês, tá? Nós temos aqui Olaf contra Camille, Olaf trazendo um early game um pouco melhor para esse primeiro dragão, a Serafine e a Zaya contra o Ezee e Nami, Serafine muito bom pick, mas a Zaya demora mais do que o Ezee ali para dar dano, então esse primeiro drag é do Ezee, o outro suporte a Serafine pode ser melhor, principalmente porque o top está com mal fight, então dá para fazer um obo combo legal, o top da INTZ trazendo um Garen, que é muito bom também, porque ele consegue descer e matar um, tirar um de luta, e uma Katarina versus uma Diana, eu gosto mais da Diana, tá? Para lutas em teamfight, principalmente porque não tem controle pelo lado da Katarina, ela pode ser parada muito facilmente ali, pela Zaya, pela Serafine ou pelo Malphite, mas o Carlos joga bem de Zaya, ele tem muita partida de Zaya, então ele sabe a hora de entrar, vamos ver se ele vai conseguir destacar de Katarina aqui nesse jogo, para mim Katarina é aquela coisa, né? Ou 8, 80, ou destaca muito, ou fica muito atrás. Vamos ver como é que ela vai rodar nesse game, já puxaram ali o dragão, estão preparados, a Zaya resolveu dar um B, não, não, voltou, voltou, vai brigar, eu falei, oxe, mas que B louco é esse, a INTZ começa ali, então o seu primeiro dragão, vai tirando vida dos caras, deixando 4 mil de vida ali no drag, resolveu voltar, bela escolha, para não tomar o ult do Malphite, não pode tomar esse ult junto, estão três juntos, se o Malphite der flash ult ali, pega muita gente, é complicado, o Olaf consegue sair, o Garen veio e sai em cima dele, agora dispersou todo mundo, ficou ruim para o time dos faixas aqui, e opa, que ultimate ruim do Malphite, essa luta vai ser cobrada, por causa dessa ultimate ruim, já tem morto ali o primeiro, o Garen acaba morrendo, mas o Risadinha vai cobrando 2 ali, ficou com nada de vida, a Nami conseguiu curar, e deixou ele com, nossa senhora, já bate muito, com pouca vida, e ainda mais, com a Nami curando ali, meu Deus, naquele finalzinho, é um dragão garantido, né velho, foi interessante, que os faixas conseguiram, uma boa luta, mesmo com a ultimate do Malphite, sendo bem ruim, bem ruim mesmo, acertando somente a Nami, lá atrás, né velho, e depois da Nami, o Ta, que é bem ruim, foi a ultimate da Nami, também foi bem ruim, não pegou, pegou um cara só, poderia ter esperado, um pouco mais, mas eu imagino, que seja por causa, que os caras, devem ter dado a caos, então vamos startar, vamos startar, e foram para cima, sabe, eu não vi o Caos morrendo, acho que ele morreu muito rápido, não sei, alguém deve ter parado ele, ele não fez nada na teamfight, é o que eu te falei de Katarina, é complicadíssimo jogar de Katarina, principalmente num jogo, que tem Diana que te para, que tem Zaya que te para, que tem, só Camille ali, que não para ele, o resto tudo, o resto tudo destrói ele, muito fácil, e o Garen, morreu papelzão, que tava sem item também, Garen começando de Fire Cave, deve trazer Gargolite, então, vai para uma build de CDR, com um tanque, opa, nossa, obliterada Diana, velho, obliterada ali, muito rapidamente, o Olaf tá por ali, talvez eles comecem então, esse Arauto, porque eles vão ter uma vantagem, e o Malfit ficou contra dois, lá embaixo, não conseguindo segurar, ele já ultou ali, parece que é o que a gente viu no mapa, então o Malfit vai ter, aí, já vai dar B, vai levar a torre, e se eles conseguirem levar esse Arauto também, é um Arauto, é uma torre, é um dragão, e a NTZ sai muito na frente, agora nessa hora, né velho, conseguiram uma vantagem em kill, vantagem em torre, vantagem em drag, o Arauto ainda para o próximo, a torre ainda não caiu, achei que a torre ia cair mais rápido ali, mas os Minions não chegaram, tem que defender essa torre do mid, vai vindo o Olaf para defender, o Klaus pulou para cima, pulou, é muito arriscado jogar de Katarina, velho, eu não consigo jogar com ela, você vê que ela pula no lugar ali, que eu falei, meu Deus, no máximo do máximo, poderia dar ruim, pode estar aí na mão da NTZ também, e esse jogo realmente vai, caminhando tudo para eles vencerem, se eles não derem vacilo, pode dar a qualquer momento um vacilo, aí já era, é, saíram todo mundo, a Nami ainda tentou matar os Minions, mas acabou errando os Minions ali, e não conseguiu matar, o Olaf vai vindo para tentar cobrar alguma coisa, mas 3 contra 1, se ele for é loucura, resolveu voltar, e beleza, poderia ter ficado alguém para defender essa torre, não deixado esse gold de graça, isso é importante, agora, contra o outro time aqui, a Diana vai levar na torre de baixo também, é, olha, os pecados que, velho, não interessa se os meninos estão friados, se os meninos estão com a gente, eu gosto de falar a verdade para eles prestar atenção nisso, time, tinha que prestar atenção em não deixar, uma torre de bote cair de graça sim, alguém tinha que estar lá para defender, isso é importante, tá, então eles perderam duas torres de graça, você vê que eles estavam em desvantagem de torres, vão empatar agora, com vantagem de drag, arauto, e vantagem de kill, então eles, além do early game, melhor, então eles não poderiam ter perdido essas duas torres, tá, isso faz o jogo empatar muito, eles estão na frente de novo, porque, tem as vantagens ali, Catarina pulou em todo mundo, será que vai morrer, deixou com nada de vida, conseguiu dar um flash, e tá saindo, lá vem a Diana, opa, saiu da planta, foi rato, foi rato, conseguiu fugir, achei que ia para a morte agora, achei que ia para a morte, o Olaf chega, e, nada acontece aqui por enquanto, o Garen tá splitando lá por cima, e a Camille querendo buscar um kill, né, a Camille é aquela coisa, se pegar também mata, o Carlos vai saindo aqui, com nada de vida, o Rizadinha também, todo mundo lá com a vida cheia, e o Ezee tentando pegar esse Red, mas, a Camille já saiu ali do lado, só que tem a Diana ali embaixo, essa Diana tá num lugar arriscado, dá para dar um pick-off nela, o Ezee chega, a Diana já sai, ok, nada acontece, jogo tranquilo, 10 segundos para o Dragão, a galera já tá se juntando aqui, pelo pitch, tá, para ficar um pouco mais de boa, o jogo tá bem tranquilo, tá todo mundo deixando o jogo passar, os times estão empatados para um late game, tá, quando se trata de late game, os dois ficam muito bons, só que eu tenho mais medo do time dos faixas aqui no late game, porque um belo ult aí, e a Camille spikando, ela e a Zé conseguem limpar o time da NTZ, então, eu não arriscaria deixar esse jogo para o late game não, tá, por mais que eles tenham um Dragão, soltaram alto no mid para chamar a atenção, o Garen tá chamando lá também, é 4 contra 4 aqui, a, não tem o Malfit, né, que é a peça principal, mas tem o ult, o negócio conseguiu parar o ult, foram em cima da Camille ali, vai, a Diana na verdade, a Diana tá limpando todo mundo, nossa, bela jogada da Diana, mas também bela jogada do Zrill, que cobrou muito bem os outros dois também, agora o Garen chegou junto com o Malfit, só que o Malfit chega atrasado para a luta, né, o Garen pode chegar atrás, porque ele é single, ele vai para matar um, o Malfit chegar atrasado, acaba dando nisso, e morte, time da NTZ que consegue ganhar essa teamfight, eu queria colocá-la em câmera lenta, para vocês verem o quanto a Diana fez uma jogada muito incrível, conseguiu jogar muito bem, só que ao mesmo tempo o Zrill também se posicionou tão bem, que conseguiu dar dano absurdo, e levar o time de lá, a ser destruído, ganhou ele muito bem, e, isso foi bem legal, bem legal mesmo, é, é, a Pancadona na torre, pô, é isso mesmo, e, não levando, ai, 22 de vida, nossa, deixou a torre com nada de vida, 39 a 35, dois drags na mão da NTZ, esse jogo vai se encaminhando muito bem, se a NTZ não fizer uma jogada erradíssima, eles conseguem ganhar, acho que muito fácil, tirou, ele nem viu, ele nem viu, ele não viu, não, ele achou, o que que eu saí, foi a Static da Zaya que pegou ele ali, ele nem tinha visto, eu não sei se eu comentei, tá, mas, você que está assistindo o vídeo aí, tá agora, vendo os meninos jogarem aí, ou nunca viu, é, tem um grupo, que é uma galera boa, joga lá com eles, que era os meninos que nem tiveram oportunidade, mas que queriam tentar vaga na NTZ também, como o próprio Pernilão, que jogou com a gente, tem duas contas Challenger, o Gusto tem duas contas Challenger, o Natsu, que vocês vejam jogar no mid sempre, que já está chegando no mestre aí também, e, tem outros meninos, o antigo top da NTZ aí, o Sopinha, joga muito bem na solo Q, mas, no competitivo não estava se rendendo tanto, tá, e a gente teve que trocar ele pelo Hades, mas está todos lá no grupo, então, se você é Challenger aí também, está procurando time e tal, eu estou tentando ajudar os meninos, é, cola lá, cola lá que a gente vai jogando solo Q junto, vamos ver o potencial seus, vocês vão treinando com os meninos, vai subindo, chama lá que a gente coloca aí, a galera que for Challenger lá no grupo, tá, então, tentando ajudar o competitivo o máximo possível, a Nami está ali sozinha contra a Diana, a Diana não vai conseguir solar ela, mas o Risadinha chega, também chega a Camille, e o Risadinha consegue matar a Diana ali, e poderia ter saído, né, velho, foi muito pelo 1kg no suporte, acabou cobrando, acabou sendo cobrada, né, no caso, pelo Risadinha ali, essa Diana deu um vacilo muito grande ali, poderia ter saído e pronto, a Nami dando TP na frente da Camille, aí é desrespecate, 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 mas, com a gandazinha passando aí, mas o que eu ia falar é que eu estou querendo ajudar o máximo possível, a galera que está querendo o competitivo aí, tá, eu vi que muita gente saiu lá no, no, no Twitter, a gente vê muito isso, muita gente saindo de time, trocando de time, então, eu quero ajudar todo mundo que está querendo entrar nesse, nesse cenário aí, que já tem resultados, já dá para ver resultados aí, galera que tem muita partida, e que está no ranking muito alto e tal, que já está treinando, que já jogou em times menores e tal, e, quem puder te ajudar, velho, se eu puder te ajudar, me chama, eu falo assim, eu estou challenge, eu quero entrar, eu estou grão-mestre, quero entrar, só me falar, e ficar preparado aí, que a gente vai, que a gente vai conseguir o melhor para você aí também, junto com os meninos aqui, qualquer um que quiser chamar, foi isso, enquanto isso, eu vou vendo aqui, o que eu vou fazer também, né, como é que eu vou entrar nesse competitivo aí, se eu vou entrar como jogador, se eu vou entrar como coach, como caster, como, eu adoro competitivo, mas no momento, eu estou focado aqui no YouTube, estava focado em pegar meu challenge também, então, não dá tempo, de eu pensar no que eu vou fazer, e enquanto isso, eu vou só, descobrindo tudo o que está acontecendo aqui, com vocês nos reacts, vou descobrindo pelos meninos também, que estão lá dentro, opa, nice, nice olé do caos ali, usou a zona agora, está chegando risadinha para salvar, de novo a Diana vai ficar com trauma, será que ela mata, nossa senhora, meu Deus, ela não vai conseguir matar a Catarina também, e vai ficar com trauma o menino, o mole da Catarina, meu Deus, eu estou aí em cima dela, nossa, pulou no risadinha, deixou ela no vácuo, e aquilo, bela jogada, gostei, isso aí é o cara que é main Catarina, né velho, tem sempre essas ideias aí, de sempre como fugir dos caras e tal, por cima do Baron, Baron com só um morto, é isso? Só um morto, e o Jungle vivo, arriscado esse Baron aí, não gosto desse estilo de Call de Baron, conversamos com uns coach também, que também não gostam, eles evitam muito esse estilo, e tem morte lá do Hades, lá do outro lado, não tem ninguém tancando, mas a Catarina conseguiu segurar, o Baron foi feito, um Baron arriscadíssimo, e a Nami vai ser cobrada por causa disso, o Risadinha e o Ergezin continuam batendo por ali, vão deixar o Malfit morto, que conseguiu flechar, e acho que vai conseguir sair vivo, conseguiu sair vivo, muito bem, olha, deu uma bela fuga ali o Malfit, tá esperto, tá esperto, tá pra frente, agora tem dois Barons ainda na mão da NTZ, o que é muito bom, tá, são Barons muito fortes aí, e, só um minutinho aqui, que eu vou ter que atender do celular, os caras tão me ligando no meio da narração, vou ter que pausar, peraí, já estamos de volta aqui no Milagre da Edição, e agora tá rolando o terceiro Drag, né, esses Barons talvez, aqui é uma dúvida muito recorrente, mas eu ainda acho que, quando tem Drag vivo, e você tá com o Buff do Baron, foca nas Waves, que os caras vão ter que responder pelas Waves, tá, porque senão eles vão perder T3, T2, muito importante, e depois volta pro Drag, não força o Baron, e quando você tá no lado diferente, que você não tem o Baron, força o Drag, pra ver se o time de lá erra, e de não ir pras Waves, e vir pro Drag, e, o time da, dos faixas fizeram muito bem, chamaram a atenção aqui no Drag, o time da NTZ não brigou, ó, não brigou no Drag, isso foi bom, entraram numa briga errada aqui, agora a Catarina não vai conseguir sair dali, é, Catarina, entrou num lugar ruim, eles foram pra cima do Drag, o Garan tá lá em cima, é, não tem como a NTZ puxar, aquela briga ali foi bem ruim, pra o que aconteceu, e só vai tentar o Robo risadinho aí, que também pode conseguir um Olaf, né, um Olaf consegue roubar muito bem, o Thor entrou, entrou muito cedo, mas, não consegue o Robo, vai dar um flash, tá aí vazado, a Diana vem atrás, ele voltou, bateu na Diana, deixou ela, mas One-Oi tá viva, só que deixaram lá em cima, né, deixaram lá em cima na mão do Malfight, pra defender aquela T3, tem Baron lá, tem o Malfight sozinho, não dá pra fazer nada, o RGC tá batendo na torre, o Garen também, o Malfight querendo bater, é, muito bom, muito bom, é, poderia ter esperado mais um pouco, brigado um pouco mais, o time da NTZ deu um vacilozinho aí, deu um vacilozinho pesado aí, mas por causa de um pick-off, que não poderia ter tomado, olha o RGzinho acabando, morrendo ali pra Camille também, nesse momento, a Diana acabou levando a kill, e vai acabando tomando pick-off, o time completo da NTZ, que tava numa vantagem muito grande, vai perder todas as vantagens agora, será que o Atos consegue sair vivo, tem torre ainda, talvez saia, é, acabou saindo vivo aí, pelo menos isso, né, que se não, seria complicado, o time da, dos faixas tão entrando aqui, tentando levar esta torre aqui, mas, não sei se vão conseguir não, é, vai ser de boa, vai ser de boa, consegue bem de boa, o cara ainda vai tentar brigar não, cara, você vê que agora, tá revivendo todo mundo, vão ter que esfriar a cabeça, jogar de boa, eles tinham toda vantagem, e, acabaram perdendo toda essa vantagem, o outro vai entrar ali, no meio de três, tá dando muito dano, mas o cara ainda não pode dar follow-up, ele tem que entender isso, mas entra o calço ali também, vai entrar num lugar bom, o Malfight vem, para ele, esse é o problema da Catarina, que eu sempre falo, não tem picks específicos para ela entrar, dessa vez não era uma boa, ela fica se rendida ali no meio, sem poder fazer nada, e acaba morrendo, ela fica rendida, se rendida é difícil, ficou bem estranho essa, nossa senhora, que útil do RGzinho, passou ali limpando quase todo mundo, velho, é, não foi muito bom, mas, de novo a NTZ, dando vacilo, deixando os faixas com o mesmo gold agora, e com mais kill, com os mesmos gold, com mais kill, entrada ali do Rizadinho, um pouco cedo demais, e aí foi um problema, porque ele entra só, o Garen não pode dar o follow-up, porque não tem vida, e vem o caos entrando de Catarina ali, num lugar que, é, isso é complicado né, o Malfight já chegou, lutou, acabou com o ult dela, tchau Catarina, foi-se embora, não conseguiu matar ninguém, não matou ninguém, não resetou, acabou, eu não gosto de Catarina muito por isso tá, é muito difícil você conseguir linkar uma Catarina, e falar assim, pô, é isso, que tem que ser feito tá, o jogo fica um pouco mais de boa, agora os faixas ali, tão tentando um pick-off na bustzinha, tão sempre parados ali, na espera do pick-off, hum hum hum, nada acontecendo, ninguém passando, mas se passar tá morto, eles tão achando que os caras da NTZ vão lá ver o Baron, mas, tem o Ard por ali pelo rio, acho que eles já sabiam que eles estariam ali pelo pick-off, sabem que os caras não tombaram, então tão bem tranquilos aqui, mas também não podem errar mais, e você vê que a NTZ agora vai jogar um pouco mais atrás, pra não cometer erro, e atrás também, quando eu digo, nas kills, o gold tá igual, as kills tão parecidas, mas há faixas na frente, e nós temos aqui, o dragão de terra na mão dos faixas, e o dragão de fogo e oceano na mão da NTZ, o que favorece muito o Zrill, o Zrill fica muito bom com ele, com esses dois tipos de drag aí, o dragão de pedra aqui, ia ajudar muito o Garen, mas ajuda mais o Zrill aqui, o Zrill vai ficar felizão, com esses dois drags na mão, aquele barão é arriscado, para os dois times, eu acho que vale a pena, nenhum dos dois pensar nisso, eles tem que forçar as waves, os faixas estão sendo muito forçados, eles tinham que entender, que eles estão na frente agora, eles estão pareados pelo menos, que eles poderiam forçar um pouco mais, eles estão tomando muita pressão, o dragão de seão vai nascer, quando você vai brigar no dragão de seão, com essa pressão que você está tomando, fica um pouco mais complicado, o dragão de seão nascendo, se o Garen morrer, tudo é acabado, mas o Garen é tanque demais, e já consegue sair, tem a redução para cima do Garen, consegue se curar, e ele está muito bem, está bem tranquilo ali, não vai acontecer nada, você vê que tem muita pressão aqui, mas em cima os minions conseguiram a pressão, para o equipe dos faixas, e eles vão continuar puxando, então você vê que a big wave, é do tipo dos faixas ali, então vai ter pressão, do lado deles ali, não tem como a NTZ ir lá, defender nesse momento, porque se alguém aparecer lá, esse dragão pode ser startado, é um dragão de vento, mas é um dragão ancião, que vai custar um game, e de qualquer maneira, o Garen percebeu, e o Garen está subindo lá, para defender, aqui embaixo, a pressão é do time da NTZ, você vê que tem dois minions contra um, e vai chegando na próxima wave, e chega na próxima wave, para bater um contra um, então a pressão vai continuando sendo da NTZ, na parte de baixo, os faixas conseguem uma pressão no mid, bem legal, e aí talvez eles comecem a perceber, que eles podem sim, ganhar esse jogo, será que esse jogo foi empate? Eu lembro que a MTZ ganhou, esse campeonato, mas eu não sei se nesse jogo, eles perderam, agora eu fiquei bem na dúvida, é um jogo da even, qualquer um pode ganhar, quem levar esse dragão, na verdade, vai levar esse jogo, o Garen chamou a atenção lá em cima, o Malfit foi defender, start em cima do RGzinho, que conseguiu se zonear, para sair do ult, belo ult da, tinha conseguido, ai, ai, meu Deus, já morreu o primeiro ali, morreu a Diana, que era um dos problemas maiores, o Malfit está sendo focado, está fora de posição, está morto o Malfit também, mas o time da NTZ não morreu ninguém, não morreu ninguém, eu achei que já tinha morrido alguém, está vivo ainda, chegou o Hades ali, conseguiu segurar todo mundo de Garen, e aí, o Dragão-Seão no mão da NTZ, com três mortos do lado de lá, o Dragão-Seão não é algo problemático, igual o Baron, que vai tirar muita vida, eles podem fazer até com essa vida menor, ainda conseguem aquela plantinha, para curar, tem a Nami também, e o Garen, foi esperto, jogou bem, em vez de vir para o Dragão, vai lá para cima diretamente, para puxar e obrigar, os caras ir lá, em defender ele, mas eles tinham que saber, que esse Dragão, cara, a Camille estava viva, mas não tem Smite, por isso que ela não foi, meu Deus, ela gastou Smite no Dragão-Seão, aí trolou muito também, aí trolou demais, foi dois em cima do Garen, ele tem defesa, dá para acabar esse ult, ele sai bem tranquilo, estão fazendo o Baron aqui, o Garen só não pode puxar os caras para o Baron, que aí está tudo perfeito, morre por lá, mas não puxa os caras para o Baron, e ele deu um vacilinho aqui, deu uma puxada para o Baron, mas acabou saindo vivo, acabou saindo vivo, e a Nami vai solar, solado pela Nami, solado pela Nami, a Camille ali, muito bem jogado pelo Play Hard, uma bela onda, bolha e pancada ali, que mata a Nami, que mata a Camille, deixa a Nami de boa, e aí a Dragão-Seão com o Baron, esse combo no Idrift, é combo de vitória, Dragão-Seão e o Baron, acabou, ganhamos, é isso que acontece, e eu acho que não tem muito o que ser feito mais não, a partir de agora, é só esperar, e o GG está vindo aí, lá vai ele batendo, o Hades limpando, tudo, vieram 5 no mid, já tem a torre do top levada, o Hades conseguiu levar lá naquela hora, ele foi buscar a lane lá de baixo, eles vão jogar no safe, interessante, eu acho que eu não buscaria essa lane, acho que dá para forçar o GG, acho que é um pouco até melhor, se você ficar na vantagem ali, não ficar na desvantagem, e velho, torre do mid, caída, e a GG da NTZ agora, não tem como fazer nada, propaganda, e voltamos aqui depois da propaganda, só para ver o finalzinho, e é isso meu time, é, muito de boa, não tem, só foi a propaganda mesmo, para finalizar o jogo, nada que possa mudar aqui o game, por mais que os faixas jogassem muito bem, é muita força, e a Katarina, olha o estrago que ela vai fazer agora, meu Deus do céu, fica muito forte com o dragão assim, essa boneca, saiu levando, ninguém parou, GG, acabou, campeões, a NTZ da Copa Float, se vocês quiserem, só colar aí, trocam nos comentários, tudo o que vocês acham, e os meninos estão friados, até agora, um beijo para vocês, até a próxima, falou, foi.